E aí moleque, aqui é o Dereck, mano, estamos aqui hoje no Fortnite e seguinte, hoje é domingo, ou seja, é dia de domingão na arena E mais uma vez temos domingo aqui com skin nova aí, velho, essa skin, cês tão ligado, né, o Everson Zoi Mentira, não é o Everson Zoi, é o TheGriffG, eu não sei falar o nome dele Mas cês tão ligado quem é, né, eu acho que ele é espanhol, é isso? E olha, ele tem esse gesto aqui também, que vamos fazer a cada aqui, ó, ele começa a, sei lá, dançar com o controle, caramba Ele tá tipo, super animado, tá ligado? E olha essa picareta, eu acho que ela vai fazer a gente acertar todos os tiros, é isso Eita, eu já tô vermelho, ah, agora, ah, pera, como que funciona essa skin? Ah, ele é reativo mesmo, ele não é então de fazer gesto e aí você muda a skin e... Ah, então acho que quando a gente mata, a gente vai ficando mais vermelho, é isso? Talvez E se liga, tamo na divisão 6 aqui, eu acho que nesse vídeo a gente não vai conseguir subir pra 7, mas mesmo assim, vamos tentar ir bem No último episódio eu acertei uma snipada muito louca, né, pois é, saudades E é isso, mano, vamos ver se na arena de hoje vai dar bom também Mas antes da gente continuar, você tem 0,2 segundos Pra deixar o seu gostei, senão a Everson Zoi vai fazer uma pegadinha muito hardcore com você Pera, tem vídeo? Caramba, só agora eu tô ouvindo a musiquinha, velho Então é assim que as pessoas no Playstation e no Xbox jogam? Que legal Lembra também de se inscrever no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias E ó, code DERIKITO se você for comprar qualquer coisa que tá aqui na loja Y aqui e aqui, DERIKITO se você usa, eu te chamo, mano, você me ajuda muito mesmo E é isso aí, bora lá, bora lá, bora lá, uma areninha Tomara que dê bom Tá, vamos lá, como eu sempre falo, eu vou tentar jogar o mínimo de partidas possíveis Pra gente não subir muito na arena mesmo Tudo bem que... Tudo bem que... Ai, caraca, velho Eu tô morto Esse foi o pior drop que eu já fiz na minha vida e tem cara ali Ai, ai Ó, não é possível que venha gente aqui, né? Se bem que tá aberto isso aqui, hein? Ou isso aqui já é aberto? Tem um balzaço aqui, caramba, como assim? E aí? Beleza? Tá, preciso de uma shot ou alguma coisa Ó, tem gente ali Mano Sei lá, tá ligado? Sei lá Ó, tô tentando chegar mais perto aqui, mas, pô, sem confiança nenhuma Esse foi o pior drop que eu já fiz na minha vida, se palha o cara Isso Mano Mano Isso Isso Olha só Nossa, que absurdo, velho E ele tinha shotgun Mano, eu não acredito que eu tô vivo depois disso Eu não levei nenhuma bala pra ele Aí é nóis, hein, o cara aqui Mano Que... Uma bala Uma bala Vai, seu mer... Nossa, mano O que que tá acontecendo aqui? Isso tá muito louco Me dá essa shotgun Me dá esse arpão Ow, ow Que isso? Isso não pode tá acontecendo desse jeito, não Tá, isso aqui foi um começo bem inesperado Ó, tem um cara da hora andando aqui E aí, mano, tudo bom? Ah... Vamos fazer isso aqui, vai Fazer isso aqui na arena O cara tem que ser muito louco, né? Nossa, o cara... Mano, olha isso O cara caiu, ele tá jogando a World Cup, por acaso Quanto custa pra melhorar as coisas? Ah, mó caro, velho Mó caro Aí teve um vídeo aí atrás que, é Eu precisava de vida e... É, tinha um peixinho na minha frente Eu não vi os comentários Era tipo, mano, o Derek não viu peixinho Olha lá, já ganhei uma fama aqui Bacana Saudades quando tinha um helicóptero aqui Os aviões saíram do jogo E os helicópteros não voltaram, né? Eu acho que deviam voltar, velho Se bem que tinha helicóptero na arena Eu nem lembro E, mano, verdade Eu esqueci Eu ia fazer a cada kill Isso aqui Olha só Mano, essa dança É muito estranha, velho Mas é boa, é boa Ó Ah, o que? Bateu na árvore Tem um cara aqui também Ai, cacete Mano, olha só Agora tá com 50 pessoas aqui Ih, só o cara ruxando nele Porra, garoto É isso que eu quero mesmo Mano, eu tenho uma granada de impulso lá Eu posso ir, tá ligado? Mas será que é a coisa certa se fazer? 31 Se pá, é um morreu Eu vou ruxar Eu não quero saber Uma bala Não Mano Ele... Ai, velho Esse cara sabe jogar Nossa, ele me prendeu Eu nem tinha pensado na possibilidade Tá bom Mas tá, pelo drop patético que eu tive E fomos até... Ok, tá ligado? Mano, ó Eu aí quando acerto 2HS seguido Ó ele ali Agora eu vou tentar cair um pouco mais safe Via do varejo Eu sei que vai vir umas 30 pessoas aqui ainda Mas menos que ali, né? Ó, aquele cara vai cair lá no fundo Vamos ver o que dá pra fazer aqui Já pega uma sniper assim, né? Mano, eu queria muito acertar uma snipada Igual o do último episódio Que, mano Foi um absurdo aquela snipada, hein? Tipo, o cara tava dentro de um arbusto Era... É, foi da hora Ó, tem uma pessoa ali Mano, era pra pegar na cabeça, hein? Opa, ele tá ali Não Não usa isso, não Mano Ó Ó o que eu vou fazer, hein? Cadê? O cara sumiu O cara simplesmente sumiu Não faço ideia pra onde ele foi Ali Vai Bundão Uh E aí? E aí, cara? Agora a gente tem uma P90 Essa P90 pode ajudar a gente Segura aqui o meu controlão, ó Uhul Tururururu Morou? Vamos pra safe bonitão E... Mano, eu acho que tá chovendo ali fora Toda vez que eu tô gravando agora Começa a chover, velho E ó, tem um drop aqui que eu não vou pegar Porque, mano Eu sei que tá vindo gente aqui, hein? Alguém vai querer pegar aquele drop Ah, não O quê? 40 Não O quê, Lautaro? Ó, só o argentino, né? Aí vem um cara do nada ali Brau, brau Beleza Não é possível Ele saiu vivo Mano, a minha shotgun deu pouquíssimo dano na cabeça dele Deu tipo 40 Era pra dar 300 Olha só Olha só Ah, isso aí, né? Vai pra baixo mesmo Nossa, tá muito de boa Pegamos uma shotgun E shieldinho Se liga Haa Vai acabar seu material, velho Boa, boa, boa Jogamos certinho aqui, hein? Caramba Alguém levou uma snipada brabíssima, velho De perto, hein? Foi dessa casa aqui, não foi não? Uma dinamo Mano, era pra pegar E aí? Mano Caraca, cara Como assim eu tô com 2 de vida se... Eu não entendi Eu não entendi Não era pra eu ganhar 50 e... Bom Eu não vou fazer perguntas aqui, entendeu? Não vamos reclamar do que tá dando certo também, né? Mano, eu acho que tem gente por aqui Acho não, né? Tenho certeza Olha lá os caras Mano Eu acho que os dois estão mortos Eu acho que eu vou lá, hein? Eu acho que eu vou lá Caramba Faltou Isso Faltou não Faltou não Cadê? Ele me deu muito dano, esse cara Certeza que ele tá se rilando também Vai Nossa, que bom, velho Era exatamente isso que eu tava afim de fazer O quê? Como assim? Mano, tem uma lhama aqui Um cachorro diferenciado Usa E aí? É isso É isso, moleque É isso, moleque Mano, esse cara veio muito louco pra me matar E tem mais gente, né? Isso Ah Mano Isso aqui tá muito doido Vamos aqui, ó Relaxa Ai, faz isso aqui Faz a dancinha do controle Ó Aqui, ó É nóis, rapá Mano, eu só queria pegar uma lhama E surgiu, tipo, duas pessoas Sendo que eu já tinha matado 50 E tinha mais gente ali e tal Pela, essa sim tá sendo uma partida digna de Domingão na Arena Vamos ganhar? Não sei Acho que não Muito provável que não Mas aqui a gente já tá dando aquela alegria pro povo brasileiro, né? Mas se quiser a gente dá um rolê Que deu errado o rolê Deixa quieto, beleza? Mano, verdade Olha só o que um inscrito fez pra mim Sim Ele fez, tipo, como se fosse uma thumb de um vídeo meu, tá ligado? E não, ele não fez pra esse vídeo Ele só fez porque Sim mesmo, tá ligado? O cara é da hora A gente completa o shield aqui Bonitão Caramba Aí eu acho um shieldão, velho Aí não, né? Aí é mancado E tem coisa aqui, velho Tem ninguém aqui, mas tem gente aqui em fontes Será que eu consigo third partyar? Ah, o cara usou rift Ali Caraca Caraca Tinha um cara atrás também Esse cara aqui quer levar uma snipada Ia ser absurdo, velho Calma Ia ser tão da hora Mano Ah, esse cara quer tretar pra quê, velho? Isso Caramba Ó, tô usando o kit Eu tenho dois kits, mano A gente vai morrer pra storm Não é possível Boa Ai, ai Me dá Isso aqui Eu, sinceramente Eu acho que eu tô morto Tá ligado? Porque, olha Mano, fechou muito longe Mas se esse cara fosse um pouco menos bundão Eu, se pá Ganharia O cara se escondeu por muito tempo, velho Olha isso O storm já vai começar a andar Mano Tá errado Olha isso, mano Vou morrer muito perto da safe Ah, não Que tristeza, velho Que tristeza Ah, mas tá bom, né, mano Eu não vou jogar mais, não Urso rosa aí Coisa linda Eu pra gente fazer umas graças A gente subiu um pouco aqui Falta 890 tinders Pra subir de divisão E, é Quem sabe Próximo episódio aí, tá? Então é isso, molecada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece Deixa o seu gostei E se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito Tem vídeo todos os dias E claro que mais me ajuda Que faz o canal continuar Você usar esse código Na loja exatamente assim Derikito com Y aqui E aqui Derikito se você usa Eu te amo, velho Você é incrível E me ajuda muito mesmo Então é isso, molecada Obrigado de coração Por toda a OP que vocês vêm me dando Lembra de me seguir Nas redes sociais Meu Twitter e meu Instagram Tô aqui embaixo Na descrição Arroba Derik e os dois E é isso Nos vemos amanhã, nóis Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.